E aí Vai ser que tá aí ao molho de camaral rapaz Não falei pra vocês Caramba, enorme Olha o tamanho da bicha Não tem nem lugar pra botar mais Sai o troféu, ó Pariu Troféu É o molho de camaral Agora vamos pular dentro da água Vamos pular na água Já vou buscar outra coisa aí, ó Pequenininha Porra, essa foi do... Rapaz, você quer roubar, mano Porra, mano Levou a tarava pra sopa aí Isso é uma foto danada